O avanço da febre amarela na região preocupa as autoridades. Como os casos tendem a aumentar de dezembro a maio, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para que a população em todo o país tome a vacina. Na lista do Ministério da Saúde, constam praticamente todas as cidades da região noroeste paulista. Na semana passada, um homem morreu vítima de febre amarela em Ribeirão Preto, mas a doença começou a preocupar a população da nossa região no ano passado, pois na cidade de Bacite, um homem também morreu vítima da doença no mês de maio. Quatro meses depois, macacos foram encontrados mortos em São José do Rio Preto e os exames também apontaram a doença como causa. É importante lembrar que a febre amarela também é transmitida pelo Aedes aegypti. Em Barretos, a Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu horário especial de atendimento para vacinação contra a febre amarela, em seis unidades básicas de saúde. No dia 16 de janeiro, estarão abertas, das 17 às 22 horas, as UBSs dos bairros América, Cristiano de Carvalho e Zequinha Amêndola. No dia 19, estarão abertas, das 17 às 22 horas, as UBSs CSU, Derby Clube e São Francisco. Na zona rural, a vacinação será com equipe volante, que percorrerá os povoados no sábado, do dia 28 de janeiro, quando também serão aplicadas vacinas contra o HPV e meningite tipo C. Em caso de chuva, a data poderá ser alterada. Para ser atendido, o cidadão deve apresentar a carteira de vacinação. O calendário dela é nove meses e quatro anos. Na cidade de Severino e Cajobi, pelos casos de febre amarela, o calendário está diferente. Lá está seis meses, nove meses e quatro anos. Então, a pessoa, lá está, lá está, porque lá houve casos. Então, o nosso calendário nacional de imunização é nove meses e quatro anos. Os adultos serão avaliados, porque a maioria, todo mundo já tem vacina de febre amarela, né? Então, ah, eu tomei uma, mas não voltei mais, tá? Agora voltou, ainda vamos fazer a segunda dose. Uma pessoa que realmente nunca tomou, serão feitas duas doses, com intervalo de dez anos. Só criança que o calendário é diferenciado, tá? Duas doses, uma com nove meses e uma com quatro anos. Duas doses, uma com nove meses e quatro anos.